O alvinegro paulista acumula várias estatísticas negativas quando atua como visitante no Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3x0 para o Cruzeiro no Mineirão no último domingo, os números se tornaram ainda mais preocupantes para o restante da temporada. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Atualmente, o time é o terceiro pior visitante do Campeonato, com apenas dois pontos conquistados fora de casa. Somente o Grêmio com um ponto e o Fluminense com zero pontos têm um desempenho inferior em oito jogos disputados fora de Itaquera no Brasileirão deste ano. O Corinthians conseguiu dois empates e sofreu seis derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 8,3% dos pontos. No total, o time marcou três gols e sofreu 14, de acordo com os dados. O Corinthians permitiu 16 grandes chances aos adversários como visitante e precisou de 36 finalizações para marcar um gol. Enquanto sofreu um gol a cada nove finalizações. Na próxima quarta-feira, contra o Vasco, o Timão tentará conquistar sua primeira vitória como visitante no Brasileirão. Vale a pena destacar que a diretoria do Corinthians está em busca de um novo técnico antes do próximo jogo. Fala, Fiel. O que você achou desses números do Corinthians no Campeonato Brasileiro atuando como visitante? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!